Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao MundoBet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 25 de agosto de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá se for sair para a gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Bom, tropa! Quarto amanhã a gente tem uma quantidade boa de jogos, então não vou enrolar muito, só queria falar o seguinte. Estava assistindo agora o jogo do PSV contra o Benfica, o jogo que matou o nosso bilhete, o nosso over. Vamos lá! Primeiro jogo, o primeiro tempo, o Benfica estava jogando bem demais, controlando o jogo, mesmo sendo na casa do PSV, mesmo o PSV tendo que fazer o gol. O Benfica estava controlando muito bem o jogo, teve uma chance clara de fazer, não fez. Aí o que aconteceu? O nosso queridíssimo Lucas Veríssimo, que agora até foi convocado para a seleção brasileira, foi expulso, uma expulsão ridícula no meio campo. Ele estava com o amarelo já no primeiro lance, aí depois teve um lance que ele poderia ter levado o segundo amarelo, o juiz deu uma moral, só que não dá. Quando o cara quer fazer merda, sabe? O cara está no dia dele, que ele quer fazer merda, ele vai fazer merda. Aí com 25 minutos ele acabou sendo expulso e morreu o over ali, tá? Porque o Benfica parou de atacar. Quando a gente só tem uma equipe atacando, cara, já não justifica a gente estar no mercado de gols, tá? Porque só o PSV atacou depois daquilo ali, o PSV perdeu inúmeras oportunidades, mesmo o PSV não estando no dia muito inspirado ali na criação, ele teve bastante chance clara ali, o goleirão da Grécia estava inspiradíssimo, o goleiro do Benfica pegou muita bola, a melhor da partida. Enfim, faz parte, né? Infelizmente, cara, quando a gente está tendo cartão vermelho, está matando os jogos do nosso Uber. Bom para o Benfica, segurou o 0x0, está classificado para a Champions League, o Mister, porra, estava até feliz, cara, porque não conseguiu na temporada passada. Aí esse ano o Lucas Veríssimo tentou não se classificar, não classificar o Benfica, mas deu certo. Com relação aos outros jogos, super over como a gente esperava. Então vamos lá, já vamos para amanhã, primeiro jogo, 7 horas da manhã pelo Campeonato Japonês, Kawasaki Frontale contra a Vispa Fukuoka. Eu gosto sempre de lembrar o que é para vocês, saiu o melhor jogador do Kawasaki, tá? Que é o Mitoma, falei isso, no final de semana, o Kawasaki apenas empatou em 1x1, o Kawasaki não está jogando muita bola assim. Como eu disse, de repente alguém não viu o vídeo, alguém está chegando agora, imagina o Flamengo sem o Arrascaeta, foi o Kawasaki perdendo o Mitoma, tá? Vou mostrar aqui para vocês a campanha do Kawasaki, para quem não conhece. 25 jogos, 19 vitórias, 6 empates, um time que ainda não perdeu na competição. Ele era o brabo, só que agora não é mais. Vai enfrentar o Avispa, que é um time bem meio de tabela, 25 jogos, ganhou 9, perdeu 10. É um time que toma muito gol, em 25 jogos tomou 30. O Kawasaki, em 25 jogos, fez 56 gols, tomou 16, só que o Kawasaki está tomando gol praticamente todo jogo. Ultimamente não está jogando bola, a defesa também está mal. Vamos lá, para a sequência dos jogos. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 6 jogos, 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E 5 também foram, ambas marcam. O Kawasaki vem de 3 jogos, sem perder para o Avispa. Só que na sequência das equipes, elas têm sido under. Dos últimos 7 jogos do Avispa, 6, a gente teve menos do que 3 gols. E o Kawasaki, dos últimos 6, em 5, a gente também teve menos do que 3 gols. Qual a dica que eu dou aqui? Eu acredito que o Kawasaki vai vencer, mesmo ele não tendo, não estando com a força que ele tinha antes. O time do Avispa é muito fraco. É muito fraco comparado ao Kawasaki. Kawasaki está vendo a distância encurtar para o Marinos. Agora a distância é só de 4 pontos. Só que assim, rapaziada, na moral, um back a 1,36 fora de casa não me pega. Por que eu estou separando esse jogo aqui? Porque quem puder estar acompanhando 7 horas da manhã, começa o jogo, De repente ele, Kawasaki está bem, aí vale a pena entrar. Está vendo que o Kawasaki está bem, está em cima. Pô, não consegue fazer gol, vai subindo, consegue pegar um back com uma odd melhor. E é isso, tá bom? É isso que eu tenho para mim. O Kawasaki vai vencer, porém eu não colocaria no bidete. Jogo para mim 2 a 0. Também em 7 horas pelo Campeonato Japonês, temos o jogo do atual brabo do Japão, Yokohama Marinos, enfrentando o Sagantosu. Jogo difícil demais. Vou mostrar para vocês aqui a race deles. O Yokohama dos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou apenas 1, race braba demais. Já o Sagantosu dos últimos 5 jogos, ele perdeu apenas 1, ganhou 3, empatou 1, é uma race boa. Vou mostrar aqui a classificação para vocês. O Yokohama, ele está na perseguição do Kawasaki Frontale, principalmente agora que saiu o Mitoma, essa diferença era bem maior. Agora está apenas de 4, só que o Yokohama vai pegar o terceiro colocado, tá? É uma parada dura. O Yokohama tem um ataque muito bom, é um ataque que igualou agora do Kawasaki Frontale, em 25 jogos eles fizeram 56 gols, isso aqui dá mais de 2 gols por partida, a média do ataque. E é um time que também sofre bastante gol, em 25 jogos sofreu 21, dá uma média ali de quase 1 gol por partida também. Sagantosu tem um ataque legal, 25 jogos, 35 gols, e uma defesa até melhor que a do Yokohama Marinos, sofreu apenas 18. Vamos ver o histórico aqui. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos, 5 foram ambas marcam. Sagantosu vem sofrendo gols do Yokohama, 4 partidas consecutivas, e o Yokohama está com retrospecto bom, 5 jogos sem perder para o Sagantosu. Sagantosu vem de 3 partidas consecutivas, sofrendo gols, e o Yokohama vem de 3 jogos, 3 vitórias consecutivas, e 9 jogos sem perder. Está numa fase muito boa o Yokohama Marinos. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, e o Yokohama gosta, cara, o Yokohama está fazendo muito gol, está gostando de golear seus adversários. Só teve um jogo que ele ganhou de 2x0, mas porra, show de bola. É o seguinte, primeiro daria para explorar o Yokohama, empate anula, tenho em vista que o Yokohama está numa fase sensacional, 9 jogos sem perder, ele também não perde para o Sagantosu, 5 partidas, tem um retrospecto bom, está na perseguição ali do Kawasaki Frontale, em busca do título, e acredito ser difícil ele perder esse jogo, pode até empatar, acho difícil perder. Só que é assim, rapaziada, é um jogo difícil, é o terceiro colocado contra o segundo, então, se o Yokohama perder essa partida aqui, não seria nada normal. Eu exploraria mais um deck aqui, a 1x73, ao vivo, se o Yokohama realmente começasse jogando bem. Um outro cenário também, que a gente pode explorar aqui, é o mercado de gols, acredito que pelo menos 2 gols, dê para a gente ver nessa partida, analisando que o Yokohama, tem sido um time muito ouro, um time que faz pelo menos 2 gols, nos seus jogos, a gente viu também, que o Yokohama é um time que gosta de tomar gol, e o Sagantosu é um time que gosta de sofrer gol do Yokohama, tem sofrido a 4 partidas seguidas, então, o mar de um gol e meio aqui no bilhete, acaba se tornando uma boa opção, tá? Se quiser explorar essa odd 1.73, eu prefiro explorar no ao vivo, jogo para mim, 2x1 para o Marinos. Também é 7 horas, só que agora indo agora para a Coreia do Sul, temos o jogo do Jambuk Motors, enfrentando o Porrang Stilio, eu gosto de sempre falar para vocês o que, eu só gosto de entrar no Jambuk, quando joga dentro de casa. Vamos lá, toma cuidado, que o Porrang Stilio é um time muito chato, se você olhar aqui, ele é o terceiro colocado, só que, mesmo estando aqui, uns pontos atrás, não deixa de ser um time chato, tá? O Jambuk, ele é o segundo, ele está a 5 pontos do Hyundai, porém, ele tem 2 jogos a menos, então quer dizer que, se ele ganhar esses 2 jogos, ele acaba assumindo essa liderança. É um jogo que vai fazer diferença, está jogando em casa, ele não pode pensar em perder, é um time que tem uma campanha muito boa, dentro de casa, o Jambuk, se você olhar aqui, em 12 jogos, ganhou 8, empatou 2, perdeu apenas 2, um time que em 12 jogos, fez 26 gols, jogando em casa, tem um ataque de mais de 2 gols, e, um time que em 12 jogos, sofreu 15, também um time que sofre muito gols, jogando em casa, o time completamente houve. Vamos olhar aqui o histórico, quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7, em 5, foram, ambas marcam. Vamos ver aqui, o Jambuk, o Jambuk vem de 4 jogos, sem perder, e, o Pohang, ele vem sofrendo gols, a 4 partidas seguidas, note que, o, 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 confronto entre as duas equipes, também é over, mesmo o Pohang Stigli ali sendo time under, é um time que sofre muito gol e acredito sim que dá pra gente ver pelo menos dois gols, tá legal? Então dá pra ir também com mais de um gol e meio. E vou te falar, jogo pra mim, 3x1 pro Jambuk. Outro jogo pela Coreia, agora às 7h30 da manhã, é o jogo do líder Hyundai, vai enfrentar o Seul. Olha uma coisa interessante, olha essa odd aqui do Hyundai, tá 1.90 e olha quem ele vai enfrentar. Simplesmente o Lanterna, o Lanterna da competição. Mas por quê? Porque os times coreanos, quando eles jogam fora de casa, eles são um time bem safado, tá? Muito safado. Só que há uma coisa assim, de bom é que o Hyundai, ele tá invicto, deixa eu ver, há 6 partidas. Ele jogando fora de casa, ele não tem vencido, mas pelo menos ele tem empatado. É um time bem over também dos últimos 5 jogos. Em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, 4 também foram, ambas marcam. O Seul vem de 3 jogos sem vencer, vem sofrendo gols há 3 partidas, só que mesmo assim, entrou naquela situação do Pohang, dos últimos 8 jogos. Em 6, a gente teve menos do que 3 gols. O Hyundai não perde pro Seul há 11 partidas, tem um retrospecto muito, muito bom. Então, é isso que eu vou. Vou acreditar nessa vitória do Hyundai, principalmente pelo fato de ele tá disputando com o Jambuc e ele sabe que tecnicamente, ele não é um líder que depende dele, porque se o Jambuc ganhar as partidas que tá faltando, ele ultrapassaria. Então, vai jogar com lanterna, ele não pode nem pensar em nenhuma hipótese perder essa partida aqui. Então, dá pra ir com o Hyundai, empate anula. Se você quiser explorar essa odd aqui de 1,90, pô, 7 e meia da manhã, horário que dá pra ficar acordado. Viu que o Hyundai tá bem, tá amassando, acho que valeria aqui até uma entrada simples, tá legal? Jogo pra mim, 3 a 1 pro Hyundai, mesmo as características do Seul sendo under, eu acredito que esse jogo vai puxar mais pro over do Hyundai. Se você quiser entrar em mais de boa e-mail, tem chance? Muito provavelmente pelo momento que vive o Hyundai, só que eu prefiro explorar essa vitória aqui, analisando que é líder contra o Lanterna e esse retrospecto de 11 jogos de invencibilidade. 15 para as 4 da tarde pela FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, temos Newport Country contra Southampton. Vamos lá, rapaziada, eu não tenho comentado sobre a Copa, porque a Copa, pelo menos na temporada passada, teve muita zebra nas primeiras rodadas, nas primeiras qualificatórias, só que nesses dois dias a gente ainda não teve nenhuma zebra, pelo menos nenhuma que eu percebi. Peguei um jogo aqui que tem uma cotação um pouquinho mais alta, o Southampton, que é um time da primeira divisão, que é um time que jogou muito bem contra o Manchester United agora no final de semana. Vai enfrentar o Newport Country, que é o time da terceira divisão, e na verdade terceira não, é o time da quarta divisão, que ele é da League Two. E é o seguinte, com certeza o Southampton vai poupar jogadores como a gente viu hoje, que o Everton poupou, que o Leeds poupou, falar nisso, uma coisa legal também de você explorar nessa Copa aqui, o jogo do Leeds começou com uma odd de 1 em 20, o Leeds não conseguiu fazer gol, conseguiu pegar uma odd de 1.7 no segundo tempo, ele amassando, amassando, mas não conseguia fazer gol, aí no final acabou fazendo dois. Teve o jogo também, foi do Wolverhampton, amassando o jogo todo, não conseguiu fazer gol, isso que ele começou com a odd baixíssima, acho que 1.18. Chegou no segundo tempo, conseguiu pegar uma odd no Handicap menos 1, de 1.8, ele acabou ganhando os 2 a 0, quer dizer, eu não sei, eu sei que eu encerrei quando estava 2 a 0. Então, de repente, tem jogos aqui que você pode olhar, tiveram uma cotação baixa, mas deixa filtrado ali, porque com reserva, reserva não consegue fazer gol, essa cotação vai subindo e pode ser muito interessante. Esse jogo tem tudo para o Southampton vencer, mesmo com o time reserva, vai pegar um adversário muito fraco, tem uma cotação aqui até agradável, se você quiser colocar no bilhete, jogo para mim, 2 a 1 para o Southampton. É, para mim, é 2 a 1 porque, porra, esse time gosta de se complicar, tá? Ganha, porém, às vezes acaba se complicando. Continuando na FA Cup, às 4 horas da tarde, temos jogo do West Bromwich contra o Arsenal. Rapaziada, o Arsenal está uma vergonha, está um vexame, o Arsenal, ele vai poupar jogadores, até porque o Arsenal também se fudeu, né? Porque ele pegou o Chelsea, já na primeira rodada, e no final de semana que vem ele vai pegar o City, então acredito que ele deva poupar os jogadores aqui, e para poder enfrentar o City, fazer pelo menos uma partida digna, senão vai tomar goleada, se jogar igual o jogo contra o Chelsea, vai levar goleada. Vai pegar o West Bromwich, que é um time que acabou de cair para a segunda divisão. Cara, jogo para o Arsenal vencer, por quê? O Arsenal ali não tem ganho, deixa eu ver se aparece aqui. O Arsenal, ele vem de 4 derrotas seguidas e 6 jogos sem vencer. O Arsenal não estava ganhando nem amistoso, então ele precisa assim, cara, de um joguinho para ele vencer, para voltar, dar confiança. Você pensa que não é mais o jogo de Copa, quando você fica assim, muito tempo sem ganhar, até aqui na aposta mesmo. Quando você fica, tipo, uns 6 dias no Red, ou 6 apostas seguidas perdendo, vai te faltar confiança para fazer entrada. E aqui é a mesma coisa. Então, ele precisa dessa vitória aqui, porra, para dar uma confiança para ele, para o clássico também é importante para ele, analisando que o Arsenal não vai ganhar a Premier League, tipo, posso afirmar que não vai ganhar, mas qualquer pessoa com consciência não colocou o Arsenal como favorito a vencer o torneio. Então, é um torneio que ele, dá para ele vencer, torneio de mata-mata, então, pode ser também que jogue o Aubameyang, que não tem jogado, pode ser que jogue o Lacazette, enfim. Então, é uma cotação muito boa, se você quiser explorar essa vitória, vitória seca, já falei muito do Arsenal aqui, se quiser colocar no bilhete, põe empate a nula, tá? Porque o Arsenal está um time safado demais. Jogo para mim, 2x0 para o Arsenal. 4 horas da tarde, agora indo para pré-Champions, primeiro jogo aqui de quarta-feira, Brondby contra Red Bull Salzburg. Rapaziada, na moral, se for o que eu vi do primeiro jogo, a diferença gritante de futebol, é jogo para entrar na vitória do Red Bull, tá? Para quem não lembra, primeiro jogo foi lá na Áustria, o Brondby conseguiu fazer um gol, tipo, com menos de 10 minutos e acabou, o Brondby passou quase 90 minutos sem conseguir passar do meio campo, foi, cara, um amasso, um massacre, o Brondby nem tentou um contra-ataque nem nada, filho. O Red Bull acabou conseguindo a virada nos minutos finais, é um time que gosta muito de fazer gol no segundo tempo, várias vezes passa o primeiro tempo sem fazer gol, aí parece que só desbuga no segundo. Se for realmente essa diferença de futebol, é jogo para entrar na vitória do Red Bull com uma cotação muito alta, muito alta mesmo pela diferença de futebol. Mas, safe desse jogo, mercado de gols. O Brondby é um time mais fraco, ele vai ter que se expor jogando em casa agora na Dinamarca e a tendência é que ou ele faça gol ou ele acabe levando, porque o Red Bull não perdoa, tá? O Red Bull, Salzburg é um time que não perdoa. Jogo pra mim, 4x1 pro Salzburg, vou botar que ele leva um gol, que ele sempre gosta de levar um gol, só que é jogo pra ele vencer de novo e é jogo pra ele passar. Pode ser que o Brondby vença, não sei, cara, pode ser, só que porra, quem viu o jogo da semana passada não consegue ter outra análise aqui, tá bom? Outro jogo aqui também às 4 horas é o jogo do Dinamo Desagrebe enfrentando o Sheriff Tiraspol. Rapaziada, na moral, se eu pudesse eu pediria desculpa aqui pro Sheriff Tiraspol pelas vezes que eu subestimei ele, principalmente no último jogo. Bom, porque eu assisti o confronto dele com o Estrela Vermelha. Eu não vi nada de mais, pô, aí eu consigo assistir os jogos do Dinamo e vejo um time superior, pelo menos eu via. Cara, primeiro jogo foi 3x0 pro Sheriff, 3x0. Foda, esse jogo aqui, hein? É jogo pra gente ver gols. Não tem como a gente entrar nessa cotação aqui do Dinamo, de 1x36, por mais que eu acredite que ele vai vencer, pode até não classificar, porque tirar uma diferença de 3 gols é difícil. Só que acredito que vai vencer, nem que seja de 1x0, 2x1, 3x1, tá? Só que, de qualquer forma, o safe desse jogo é buscar gols. Por quê? O Dinamo, pra ele sonhar em ir pra Champions, ele tem que fazer pelo menos 3 e não levar nenhum. Então, no safe aqui do Mundo Bet, dá pra gente botar mais de um gol e meio, tá? Se você quiser entrar nessa vitória do Dinamo, porra, eu prefiro explorar no ao vivo, se essa cotação subir, eu acredito muito que o Dinamo vai vencer. Só que aquilo também, de repente você entra aqui numa vitória, numa cotação tão baixa, e o Dinamo vai pro desespero pra fazer gol e acaba levando no contra-ataque. Esse jogo, pra mim, vai ser 3x1 pro Dinamo, ele não vai passar, porém, vai vencer e a gente vai conseguir ver os nossos gols. Último jogo da pré-Champions do time que não tá jogando nada, time safado, cara, time que eu tenho, eu tô com raiva, é esse time do Mônaco. Mônaco vai enfrentar o Shakhtar Donetsk, perdeu o primeiro jogo na França de 1x0, vai jogar o segundo jogo agora na Ucrânia, e na moral, pelo que o Mônaco tá jogando, eu não vejo favoritismo nenhum pra ele ganhar, tá? Mesmo, mesmo sendo o Shakhtar, cara, o Mônaco não tá jogando nada, o Mônaco tá com uma dificuldade absurda de conseguir fazer gol, porra, e o Shakhtar é um time chato jogando em casa, tá? Um time muito chato. Esse jogo aqui, dá pra explorar o margem de gol e meio? Dá, porque o Mônaco tá precisando de gol, um time que vai se abrir, e é um time que tem tomado gol praticamente todos os jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porra, ó, o Mônaco sofreu gol nas últimas cinco partidas, e nem é amistoso não, tá? Tá sofrendo gol na pré-Champions, tá se fudendo no campeonato francês, não ganhou nenhuma até ainda, perdeu agora de 2x0, vergonhoso, vergonhoso esse jogo do Mônaco. Então, jogo que eu vou ficar de fora do mercado de resultados, se quiser explorar o mercado de gols, pelo desespero de ser um jogo da volta, e o Mônaco precisar fazer gols, show de bola, tá bom? Esse jogo aqui, pra mim, vai ser 1x1. 1x1 o Shakhtar se classificando, mas se o Mônaco ganhar esse jogo aqui, não vai me surpreender. O Mônaco tem um time bom, cara. O time do Mônaco é bom, principalmente o time que terminou a temporada passada, só que até agora ainda não conseguiu se encontrar, então tome muito cuidado se você quiser ir nesse back Mônaco aqui. Também às 4 horas, agora indo para a Série B, temos o jogo do Vila Nova enfrentando o Havaí. Esse jogo aqui vai ser bom de assistir, ó. Se eu fosse você, nem vi esse jogo da Champions, esquece, filho. Jogo bom vai ser esse aqui da Série B. Vila Nova e Havaí, jogo lá em Goiás. Bom, são 2 equipes que vivem momentos distintos, porque o Vila Nova tá numa fase muito ruim, muito ruim, e o Havaí vem numa ascensão. Por mais que ele tenha dado mole nas últimas rodadas, ele é um time que tá em ascensão, sim. Vila Nova, dos últimos 5 jogos, se você olhar aqui, ele perdeu 4, empatou apenas 1. Um detalhe interessante que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, primeiro falando do mercado de resultados. O Havaí jogando fora de casa, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, mas ele não perde a 4 partidas. Se eu não me engano, é 5 partidas que ele não perde jogando fora de casa. Viu do Sampaio Correia, empatou com o CSA, empatou com Vitória e ganhou do Cruzeiro. E o Vila Nova, jogando em casa. Não ganhou do Vitória, perdeu pro Sampaio Correia, empatou com o Cruzeiro, perdeu pro Brusque e empatou com o Brasil de Pelotas. Cara, muito mal jogando em casa, o Havaí não tá mal jogando fora de casa. Então, se você quiser explorar um dupla chance pro Havaí, um Havaí ou empate, que é a dupla possibilidade, tem valor, tá? Tem valor. Só que é aquilo, é Série B, o Vila Nova tá jogando em casa, então é um risco muito grande que se corre fazendo isso. Não é uma coisa assim considerada safe, só que tem valor. Um outro detalhe aqui que pra mim é o mais safe é buscar o mercado de gols. Por quê? O Vila Nova dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos do que 3 gols e o Havaí dos últimos 9 em 8, a gente teve menos do que 3 gols. Então, safe do mundo bet, menos de 3 gols e meio e se você quiser ser um pouquinho mais ousado menos de 2 gols e meio que tem muita chance de bater. Jogo pra mim, cara, pra mim vai ser o 0x0 ou 1x0 pro Havaí. Às 7 horas da noite iniciando os jogos da Copa do Brasil. Quartas de final, jogos de ida. Primeiro jogo que eu separei aqui Atlético Paranaense contra Santos. Vamos lá, esse jogo vai ser na casa do Furacão e eu vou te falar, pra mim o Atlético não perde pro Santos. Primeira coisa que eu vou dizer é isso, eu acredito que o Atlético não perde jogando em casa. O Santos ainda tá sem marinho, tá foda pro Santos sem marinho. O Santos tava ganhando do Inter, acabou levando empate no final do jogo. Vamos ver a sequência aqui. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 9 em 7, a gente teve menos do que 3 gols. Tá legal? O Atlético Paranaense vem sofrendo gols a 11 partidas e o Santos vem sofrendo gols a 4 partidas e tá a 3 jogos sem vencer. O Santos é um time under dos últimos 7 jogos gols em 5. A gente teve menos do que 3 gols. Vamos lá. Já de cara eu falo pra você que a tendência desse jogo é a gente não ver muitos gols. Por quê? Primeira partida, o Santos, no dinasismo dele, ele vai tentar controlar o jogo e levar esse jogo pra Vila Belmiro de uma forma que ele consiga reverter. Porque se o Santos se expor muito aqui e levar gol do Atlético, vai ficar complicado pra ele no jogo de volta. Normalmente, normalmente, jogos de ida, a gente tem menos de 3 gols e meio. Tem acontecido isso nas últimas rodadas. Com exceção, o Flamengo e a BC, o próprio Santos que pegou o Juazeirense, aí não conta. Um outro detalhe que você pode explorar aqui, que tem valor pra mim, é um Atlético empate a nula. Eu não acredito que o Atlético vai perder esse jogo. Pode perder? Pode, porque é futebol. Só que pra mim não perde. O jogo pra mim vai ser 1x0 pro cap e do estilo que o Diniz gosta, tá? Próximo jogo aqui, São Paulo contra Fortaleza às 9h30. Jogo muito bom. Jogo muito bom esse aqui, porque o São Paulo, ele vem numa crescente. Teve aquela derrota pro Palmeiras, tudo bem, mas é um time que tem jogado bem. O Fortaleza é um time que tem jogado bem, só que o Fortaleza tá com muito azar em pênalti. São dois empates consecutivos que ele tem um pênalti no final do jogo, pra ele decidir vencer e tá vacilando demais. Por incrível que pareça, pra mim o São Paulo também não perde esse jogo aqui. Vai jogar no Morumbi, pra mim não perde. Vamos ver aqui o histórico. São Paulo, os últimos 6 jogos e 5, ele foi o primeiro a marcar. Só não foi contra o Palmeiras, que perdeu de 3x0. O Fortaleza vem de 4 jogos sem perder, vem sofrendo gols a 3 partidas. Das últimas 6, 5, ambas marcam. O Fortaleza também foi o primeiro a marcar, gosta de marcar primeiro. Das últimas 10, em 8 oportunidades. Vamos lá. Safe pra mim desse jogo também, ó. Menos 3 gols e 5. São Paulo é um time bem under, bem under mesmo. Dá pra explorar o mar de um gol e meio? Dá. E a saúde aqui de um gol e meio deve tá altíssima. Deve tá 1.40, 1.50. Justamente pelo fato do São Paulo ser um time under. Só que assim, esse 1 e meio eu vou deixar pra quem é um pouco mais arriscado, tá? Eu acredito que bata sim, só que eu prefiro ficar no mercado de menos gols, que pra mim é o mais safe de todos. Se quiser explorar essa vitória do São Paulo, que eu acredito que o São Paulo não deva perder, coloca com empate anula pra você ficar safeizada. E esse jogo aqui pra mim vai ser 2x0 para o São Paulo ou até 1x1. Pra gente fechar o nosso dia, às 9h30 da noite também, Grêmio contra o Flamengo. Só que antes tá vendo o vídeo até agora, tá? Cochão de palpite. Pô, se inscreva no canal aí. Se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito, muito o YouTube a impulsionar o canal, a impulsionar o vídeo. Então conto muito com a ajuda de vocês. Nem que seja um emoji. Se você não gostar do vídeo também, deixa um de like, entendo, faz parte. Isso é bom, precisa ser um filtro pra gente poder melhorar. Vamos lá pra esse jogo aqui. Cara, jogo difícil demais, tá? Por mais que o Flamengo conte de novo com a Rascaeta, com o Bruno Henrique. O que torna esse jogo difícil é a defesa do Grêmio. O Filipão, ele consegue arrumar a defesa de um jeito bem legal, só que mesmo assim eu boto o feno Flamengo. Cara, o time do Grêmio é muito fraco, o ataque do Grêmio. E aquilo, tu não faz gol, é difícil tu ganhar. Só que a gente pode aproveitar essa cotação do Mengão, de 1.73, e colocar Flamengo, empate anula. De repente o Flamengo fica com dificuldade ali de fazer gol, fica só no empate, igual esse jogo contra o Ceará também. Só que na moral, na moral mesmo, Flamengo completão ali, com o Bruno Henrique, Gabigol, a Rascaeta, que é o Everton Ribeiro, é jogo que o Flamengo vencer, tá? O Flamengo pode até não vencer, mas a tendência é que o Flamengo jogue em cima do Grêmio. Imagino que o Filipão, que é um técnico experiente, um técnico bravo, campeão de Copa do Mundo, deve tentar armar um esquema ali, pra tentar segurar o Flamengo, segurar ali a posse de bola, evitar deixar o Flamengo jogar. Então já por isso, eu prefiro colocar com empate anula. Quiser explorar essa vitória aqui, seca, sem bilhete, ódio muito boa, 1.73. Jogo pra mim, 2x0 Mengão. Se você quiser explorar o mar de um gol e meio, tem chance? Tem, porque é jogo do Flamengo, o ataque é sempre muito positivo e o Flamengo gosta de levar gol também, só que o que mata esse over é a defesa do Grêmio. Posso estar aí falando besteira e o Grêmio, porra, tomar 5 gols do Flamengo, só que, na moral, mata-mata, difícil. Bom, tem um jogo aqui que é interessante, que é o Bayern de Munique vai jogar pela Copa da Alemanha, só que olha essa cotação aqui, sem chance, né? Isso aqui, vou te falar, se esse jogo aqui tiver nos 80 minutos e tiver 0x0, a cotação do Bayern vai estar, tipo, 1x40 ainda. Então, não dá nem pra se animar com esse jogo aqui. Tem um jogo aqui da China, do Xangai, mas não vi em lugar nenhum, só no Sofá Squad tá aparecendo isso, acho que ele me trollou, foi até a última partida do Xangai, então é impossível ter esse jogo. Tem outras copas aqui e tal, tô fora, tá bom? Bom, rapaziada, fechamos os nossos jogos de quarta-feira, tem gente, tem jogo bastante interessante, filtro somente os melhores pra você. Tome cuidado com o clubismo, sei que o Flamengo é favorito, toma cuidado, se você for entrar seco, não custa nada esperar o jogo, eu sei que se você for flamenguista, você vai ver esse jogo, não vai? Então, espera, pô, pra ver se o Flamengo vai jogar em cima mesmo, pra ver se vai dominar esse jogo contra o Grêmio, ver se o Filipão não arrumou nada ali, nenhuma armadilha pro Flamengo, aí sim vale a pena você botar o seu dinheiro. Isso também vale pros jogos do São Paulo e do Furacão. Espero que a gente tenha um dia mais abençoado, espero que o nosso bilhete de amanhã seja mais abençoado, porque a gente já, a gente pegou uma semana muito boa, semana passada, de sete bilhetes, eu errei só dois, aí essa semana aí a gente já começou errando dois direto, só que amanhã vai ser melhor, obrigado, espero ver vocês aqui amanhã comigo, tamo junto, muita fé, bora pra cima!